Fala pessoal, e aí? Tudo beleza? Estamos chegando por aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 melhores caminhões off-road no Brasil. Quer saber quais são eles? Então, vem com a gente. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. Porque você sabe, né? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Tamo junto, vamos lá? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Se pararmos para pensar, a vida de um caminhoneiro é repleta de desafios. Desde os longos dias passados na estrada, longe da família e apenas com a companhia de seu caminhão. Problemas na hora do descarregamento, que muitas vezes podem os obrigar a ficar parados por horas esperando. Mas entre todos os desafios oferecidos pela profissão, certamente um que se destaca bastante são as estradas, que muitas vezes podem ter uma qualidade muito ruim e dificultar muito a vida do caminhoneiro. É claro que existem muitas estradas afastadas, principalmente aqui no Brasil, mas os verdadeiros desafios realmente se encontram nos locais não asfaltados. Mas para não deixar o caminhoneiro sozinho nessa batalha, existem os caminhões off-road. Ou, caso prefira, caminhões para aplicações fora de estrada, que são brutos modelos feitos especialmente para enfrentar os desafios mais pesados da estrada. Esses modelos são muito utilizados em segmentos como mineração, construção, agrícola e na indústria madeireira, apenas para citar alguns. E no vídeo de hoje reunimos 5 caminhões excelentes e disponíveis no Brasil. Acompanhe agora os 5 melhores caminhões off-road do Brasil. Número 5. DAF CF Off-Road A linha CF da DAF conta com modelos especializados em diversos segmentos diferentes, como o CF rígido e o CF trator. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre sua versão off-road, que foi disponibilizada na versão 6x4 e equipada com o motor PACAR MX13, com 480 cavalos de potência. O caminhão é mais indicado para serviços na madeireira e no canavieiro. Mas além de toda essa robustez, o caminhão também encanta com sua aparência e conforto, pois foi equipado com uma cabine confortável e bem aclimatada. Número 4. Volvo FMX Max 540 E em quarto lugar de nossa lista, vamos falar desse que pode muito bem ser o modelo mais bruto da Volvo no Brasil, que foi equipado com motor D13C de 6 cilindros e com a capacidade de gerar 530 cavalos de potência. O modelo pode vir de fábrica com 48 ou 58 toneladas de PBT e também recebeu uma nova suspensão, que no caso da traseira conta com molas parabólicas com capacidade de até 38 toneladas. Travessa central fundida e barras de reação robusta. E na dianteira, com feixes de mola com 4 lâminas reforçadas com capacidade de 10 e 20 toneladas. O caminhão também recebeu um novo eixo traseiro, que foi desenvolvido em parceria com a VCE e tem a capacidade de carga vertical de até 38 toneladas e CMT de até 225 toneladas. Número 3. Mercedes Arox. O bruto modelo de 58 toneladas de PBT da Mercedes foi criado pensado nas aplicações mais severas, como construções civis e mineradoras. Ele tem capacidade de carga dos eixos dianteiros de 9 toneladas por eixo e, na traseira, 20 toneladas por eixo. O modelo também conta com alguns diferenciais muito interessantes na parte de segurança, como o Retarder Voight. Oferece cerca de 900 cavalos de potência máxima de frenagem. O caminhão foi equipado com motor OM 460, de 6 cilindros, 13 litros e com capacidade de gerar 510 cavalos de potência e torque de 245 MKGF. E caso você queira saber mais sobre esse bruto da Mercedes, nós fizemos um vídeo especialmente sobre ele. Para conferir, é só clicar no card que vai aparecer na parte de cima da tela. Número 2 Constellation 41-460 O 41-460 é o Constellation de maior PBT de toda a linha, com 41 toneladas e com 125 toneladas de CMT. O modelo se destaca bastante também por ser um dos mais econômicos do setor. Esse extra pesado foi equipado com motor MAN D26, de 13 litros e 6 cilindros e com capacidade de gerar 460 cavalos de potência e torque máximo de 235 MKGF. Sua caixa de transmissão é da ZF, nas opções de 12 ou 16 velocidades. Outro detalhe interessante é a sua cabine, que pode não oferecer o mesmo nível de conforto que outros modelos citados no vídeo, mas que certamente é bem funcional para as aplicações executadas por esse caminhão, que são em sua grande maioria serviços de mineração. Número 1 Scania XT540 Em primeiro lugar da nossa lista está um dos modelos mais brutos da Scania, que foi equipado com motor de 13 litros e 540 cavalos de potência e com a caixa de câmbio Opticruise, sistema de troca de marchas totalmente automatizado que transforma o ato de dirigir em algo mais fácil, confortável e seguro, além de muito mais econômico, independentemente da carga, da rota e da topografia. O caminhão também conta com um sistema de piloto automático, usa informações topográficas e GPS, aproveitando as aclives e declives da pista para calcular o perfil de velocidade e as trocas de marchas mais eficientes em termos de consumo ao longo do trajeto. A Scania leva à filosofia de que, para trabalhar em terrenos tão complexos como os fora de estrada, é necessário uma comodidade muito grande para o caminhoneiro e para isso oferece uma das cabines mais confortáveis do mercado. E essa foi a nossa lista, pessoal. O que vocês acharam? Qual outro off-road vocês colocariam nela? Conta para a gente aí nos comentários! Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Fechado? Então foi isso. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!